cheira meu dedo do pé vai vai pretinho morde não quer morder e aí galerinha beleza como é que cês tão família cês tão de boa mano eu tô de boa rapaziada tá ligado rapaziada sejam muito bem-vindos aí você que é novo aqui no canal mano meu nome é matheus toma aqui diretamente de ubatuba litoral norte cadela e velho aqui no canal velho eles vão conhecer várias praias a gente vai pegar altas ondas tá ligado cachorro magro então velho não se esqueça de se se inscrever no canal ativar o Sininho e empurra mano bagulho é doido velho oi no soré é o direita lá cachorro vamos com um pouquinho lá para o meio ó acho que é mais para o final da praia lá da hora F2 fechou é me manda uma mensagem lá que eu te mando o contato dele fechou é tá bom você mudou aí ele vem de final de semana aí aí você já linha com ele já é e a top né para você é ideal né então vai chegar uma pranchinha 56 para mim caramba tinha sua aula acho que vai vai encaixar bem né tem cor de altura com 60 é a média vai ficar animal você vai curtir que é um pouquinho maior né mas aí eu mudei para que a gente é boa animal bonitona ela é uma ela é uma que eu vou lá Everton vicia vicia você vai caprichar manda o bichete lá para mim que eu mando pessoal manda sim valeu Everton é nois valeu mano e você tá bom tudo certo tudo certo tá bom tá bom tá bom vamos lá rapaziada mano tem um metrão aí hoje rapaziada altas ó ó momento calmaria é um perigo cara essa é a hora que vem a série e vamos correr vamos correr obrigado meu Deus é mais um dia perfeito pai mais um dia de altas ondas e glória a Deus pai é que o ar e é uma de africana só depois tenta encerrar toda hora e como o clássico Quero um pouquinho ali, ela vem Caramba Valeu, olha Estou junto Valeu Manchelou Gente boa pra caraca, cara Sangue bom Grande amigo Deixou lá, deixou lá Eu vou Caramba Caramba Que doida Que onda grande Ah, pra caramba Não Deixou lá Vai, vai Meu Deus Vai ficar me rabiando, vai ou tio É louco Desculpa o caramba, vai ter que comer meu cu agora Vai 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 Vivo 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 Oh Oh O 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